O TCM de Goiás colocou no ar o Hot Site Especial Covid-19, com informações para a população e orientações para os gestores sobre as leis e recomendações que devem ser observadas nas compras e contratações feitas com o objetivo de combater o coronavírus. Estão acessíveis as recomendações conjuntas do Tribunal e do Ministério Público de Contas, bem como um painel de contratações. Basta selecionar o município para ter acesso ao histórico de contratações, as leis nas quais elas se amparam, a quantidade de itens adquiridos, aos valores totais e médios, além do valor total regionalizado. Também é possível acompanhar, graficamente, semana a semana, as variações de compras e contratações, identificando os períodos de crescimento, pico e queda. Um outro gráfico, a distribuição da natureza do objeto, disponibiliza informações sobre obras, serviços de engenharia, aquisição de materiais e equipamentos para obras e serviços de engenharia, outras aquisições, serviços, locação, alienação, concessão e permissão. O painel também mostra os nomes dos itens mais procurados. A medida cautelar do TCM de Goiás, do dia 13 de maio, determina que os municípios enviem ao Tribunal, no prazo máximo de 48 horas, informações e documentos sobre compras e contratações. No HotSite, é possível conferir os envios mais recentes. Também estão disponíveis normas úteis, modelos de atos administrativos e uma coletânea de manifestações e conclusões de órgãos de controle, que podem servir de referência para os gestores. Finalmente, respostas para as perguntas mais frequentes nestes tempos de pandemia. Para acessar o HotSite, não é preciso senha nem cadastro. Basta acessar pelo site do TCM de Goiás ou clicar www.tcmgo.tc.br barra coronavírus. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.